Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Até um vídeo pra falar sobre a demo que acabou não saindo pra antiga geração e lá. Eu explico basicamente o porquê, só que hoje vai ser um vídeo bem completinho, onde eu falo sobre o jogo completo na antiga geração, galera. Então, fiquem ligados, mano, que eu vou trazer um resumão do que que deve vir pra vocês que jogam na antiga geração. Só que no começo do vídeo eu quero aproveitar pra dar um anunciozinho pra vocês, que a loja Nova Era Games, que na verdade hoje é oficial do lançamento do FIFA aqui no Brasil. Então eu botei pra baixar o meu só hoje, porque eu não sou nem um pouco besta de gastar mais dinheiro pra comprar aquelas edições especiais. Então eu só recebi o jogo hoje. Então eu coloquei pra instalar hoje, então infelizmente eu acredito que não vai dar tempo de eu preparar um vídeo e postar já hoje pra vocês. Então se tudo der certo amanhã eu tento trazer já um vídeo de jogando FIFA 19. Só que galera, a Nova Era Games já está sim com a versão de FIFA lá vendendo, mano. Então se eu fosse vocês, eu recomendo que vocês vão lá e comprem, porque lá tem a mídia digital bem baratinho pra todos vocês. Tem da Nova e da antiga geração. Então, pra você que ainda joga no Xbox 360, ela ainda não tem disponível pra você. Só que eu acho que já nos próximos dias já deve estar chegando pra ele, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês quanto é que está custando a mídia digital desse jogo lá no site. Bom, o Xbox One e o Playstation 4 estão saindo por... não, na verdade o Xbox One está mais barato, que está saindo por R$159,90. E o Playstation 4, mídia digital está saindo R$179,00, cara. Está muito barato mesmo. Em comparação às outras lojas que está saindo até R$250,00 a mídia física, eu recomendo muito que vocês vão lá e estejam comprando, cara. Porque realmente é um dos melhores custo-benefícios e realmente todo mundo que compra sabe que lá é bem confiável. E pra antiga geração, o Playstation 3 está saindo por R$89,00, cara. Então realmente muito em conta. É claro que o Xbox 360, eu acredito que quando sair, ele será sim estar um pouco mais barato do que o do Playstation 3. Quem sabe uns R$10,00, uns R$20,00 mais barato. Mas se eu fosse vocês, iam ir lá correndo antes que acabe. Porque realmente o preço está muito, muito em conta. Está valendo muito a pena pra você que ainda não comprou o FIFA e está querendo comprar. E é claro que se você já ir comprar, vocês já vão receber nesse exato instante o FIFA pra vocês estarem testando, independentemente da plataforma. Então vão lá correndo. Está no primeiro link aqui na descrição. Garantem já o seu FIFA 19, é claro. Pra você que ainda não comprou o PES, também está lá disponível. Inclusive vou até deixando um card aqui em cima do vídeo que eu falei sobre o PES. Pra vocês também que estão pensando em comprar o PES nessa loja, irem lá e conferirem os preços que realmente está tudo muito barato. Então vá lá e garante seus jogos. É claro que lá não só tem PES e FIFA. Então realmente vão lá dar uma olhada que lá tem todos os jogos pra dar sua escolha. Então, mano, comprem lá o seu FIFA ou o seu PES e bora lá começar o vídeo. E bom, galera, vamos lá começar a falar um pouquinho sobre a antiga geração de FIFA 19. Só lembrando, pra você que ainda não deixou o seu like no vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Porque assim que o jogo sair, eu tentarei sim trazer algumas gameplays do jogo pra antiga geração. Na verdade já está saindo, né, velho? Só que eu ainda não sei se já tem disponível pra todo mundo estar comprando. E também esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Vou tentar até trazer um vídeo de PES 2019 na antiga geração. Sim, acreditem se quiser. Então vamos lá começar, galera. Primeiramente, vamos começar a citar a Liga dos Campeões da Europa. Será que teremos a UEFA Champions League, UEFA Europa League e a Supercopa da UEFA presentes na antiga geração? Então, galera, depois de algumas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que não teremos as ligas europeias presentes na antiga geração. Sim, então será uma versão bem chuta, bem... crua, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que a única coisa que terá é o nomeamento das ligas diferentes. Não será mais chamado Champions Cup, mas assim Champions League. E o que que não teremos? Não teremos os placares, muito provavelmente também a bola e o troféu do campeonato. Ou seja, não teremos basicamente nada. O que que teremos é apenas o nome do campeonato alterado. Assim também se conta para a Liga dos Campeões da Europa, também para a UEFA Europa League e também para a Supercopa da UEFA. Galera, eu tô falando isso depois de algumas pesquisas, porque eu ainda não vi ninguém testando o FIFA 19 para a antiga geração. Então eu acredito que muitas pessoas já devem estar comprando ele hoje. E eu já estou trazendo um resumão de informações pra vocês. Bom, já que não teremos a UEFA Champions League, nem a UEFA Europa League, nem a Supercopa da UEFA. O que que teremos, Manoel? Bom, galera, o que que devemos ter é as atualizações dos jogadores nas transferências. É claro que isso tem que ter, né, cara? É um padrão pra ter um jogo lançado, né, velho? É o mínimo que deve conter. Que é o Cristiano Ronaldo na Juventus, na England, na Inter de Milão, entre muitas outras transferências que ocorreram no mercado da bola nessa última janela de transferência, galera. Isso é o mínimo que deve conter. E também as novas chuteiras, as novas bolas, eu não sei se eles incluirão também. É claro que de ano em ano, mesmo que eles forem lançando os jogos, podemos sim esperar, por incrível que pareça, menos novidades. Então, repetindo o que aconteceu no ano passado, teremos uma Legacy Edition, que é uma edição sem muitas novidades. É simplesmente uma edição remake do FIFA anterior. E o que nós não teremos mais, galera, na antiga geração? Fora a Champions League e as ligas europeias, como eu já sei pra vocês, os modos Survival, que são aqueles modos especiais que temos, 11 contra 11, aquele Battle Royale, como as pessoas nomearam esse modo, também não teremos pra antiga geração, que são aqueles modos novidades, aqueles modos um pouco mais recreativos. Isso, obviamente, não será incluído na antiga geração por esse ano. E, obviamente, outra coisa que não virá, galera, o The Journey, porque isso não precisa nem citar pra você, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabem, porque isso vem desde o FIFA 17, o jogo vem sendo lançado anualmente, e não contém com esse modo. Então, esse ano, que é a última temporada de The Journey, não seria diferente. Então, obviamente, não teremos o The Journey também na antiga geração. Também não devemos ter as novidades na gameplay, galera, ou seja, as novas movimentações, os novos estilos dribles, a nova física da bola, o impacto dos jogadores, isso também não deve ser incluído, porque esse ano eles deram bastante atenção para isso na nova geração, incluindo diversas novidades na gameplay do jogo e na física do jogo, e também na movimentação dos jogadores. Então, nada disso deve ser incluído para a antiga geração. Até uns anos atrás, inclusive no FIFA 17, eles ainda sim incluíam alguma novidade na gameplay. Até algumas, ou a maioria que eles incluíam na nova, eles também incluíam na antiga. Só que, diferentemente desses anos, nesse ano não teremos nenhuma novidade para a gameplay da antiga geração. Quanto às novas comemorações incluídas, galera, isso ainda não foi confirmado, ainda também não temos informações quanto a isso, mas eu realmente acredito que não virá também, porque são novas futures. Eu acredito que eles não incluem as novas futures no jogo, inclusive as novas comemorações que serão incluídas na nova geração, pelo menos eu acho que não virá para a antiga, ok, galera? Também as novas comemorações. Bom, não seria muito trabalhoso eles incluírem isso no jogo, mas devendo em consideração as outras coisas que eles não estão incluindo, e a premeditar que as novas comemorações também não virão, não é uma coisa muito difícil, galera, mas ainda tenho esperanças de terem, sim, as novas comemorações. Na verdade, é uma coisa que não temos informações quanto a isso ainda, mas eu estou dando a minha opinião, na minha opinião pelo menos não virá as novas comemorações no jogo, porque eles não estão incluindo nenhuma nova future, então incluir uma animação de comemoração eu acredito que seria quase impossível deles fazerem. Mas pelo menos uma coisa que é garantido ter, galera, é as novas faces dos jogadores, porque como vocês sabem, eSports escaneou bem novas faces, atualizou muitos estilos dos jogadores, inclusive do Neymar, e isso já fica bem claro nessas gameplays de fundo. Só lembrando que essa gameplay não é da antiga geração, mas sim do Nintendo Switch, que é uma versão que é bem mais completa do que a própria antiga geração, por isso que vocês até estão vendo essa versão com a Champions League, porque a Champions League só estará presente nas plataformas de computador, a nova geração Xbox One e Playstation 4, e também o Nintendo Switch. Mas o Nintendo Switch já é uma versão um pouco mais avançada da antiga geração, e então podemos esperar essas mesmas faces presentes na antiga geração, que é só eles irem lá colar o rosto nos jogadores, então acredito que eles não irão ter trabalho para fazer isso, e acredito também que eles não irão se manter as faces antigas dos jogadores, porque isso também gera muito, muita sacanagem. Então as novas faces que os jogadores terão na nova geração, acredito que todas elas também serão refeitas para entrar na antiga. E quanto à gameplay e jogabilidade em geral, galera, não devemos esperar grandes alterações. Vocês podem perceber que a versão de Nintendo Switch está um pouco mais avançada do que da antiga geração, porque realmente é uma versão que requer um pouco mais atenção, porque é um videogame um pouco mais atual, então realmente eles sempre estão dando mais atenção para o Nintendo Switch. Só que para a antiga geração, já há uns dois ou três anos que não temos nenhuma alteração na jogabilidade. Nenhuma é um pouco de exagero, mas há um ano ou dois que não temos nenhuma mesmo, cara, nenhuma, nada, nada, nada eles incluem. Então acredito que esse ano não será diferente, então a jogabilidade deve ser exatamente a mesma coisa. Eu simplesmente não aguento mais jogar o game para a antiga geração, galera, então acredito que seria muito impulsivo eu trazer muitos vídeos para vocês de antiga geração, porque realmente eu jogo desde o FIFA 12 na antiga geração, então jogar, mano, 6, 7 anos no mesmo jogo é uma coisa para os fortes, não é todo mundo que aguenta. Então realmente a gameplay para o FIFA nesse ano deve sim permanecer no mesmo estilo, acredito até que esse será o último FIFA lançado, eu duvido muito que eles irão sim incender até o FIFA 20 para a antiga geração. Bom, galera, eu realmente não entendo porque que eles não façam um jogo com um pouco mais de atenção para a antiga, velho, porque realmente é um console bem poderoso, então eles darem todo ano desculpinhas de que o console não aguenta mais nada e nenhuma novidade, realmente já deu, né, cara? Eu acredito muito que eles poderiam fazer uma versão muito semelhante, como a que vocês estão vendo de Nintendo Switch, simplesmente colarem para a antiga geração, porque realmente seria uma versão muito melhorada, velho, então seria uma versão muito mais legal, eles não incluírem a Champions League na antiga geração é sacanagem, né, cara? É claro que seria, e dá para entender eles não incluírem o The Journey, o modo survival, porque são modos inovadores, eu acredito que daria muito trabalho para eles incluírem na antiga geração também, o mesmo trabalho que foi feito para incluir na nova, eles teriam que refazer para incluir na antiga, então até aí tudo bem, e lançarem o jogo só por lançar visando os lucros deles, isso não é uma coisa que eu nunca, isso é uma coisa que eu nunca vou entender, né, cara? Eles poderiam muito bem trazer um jogo bem melhorado para a antiga geração, falar que não tem tempo, ou que o console não aguenta mais nada, esse papinho já deu, né, eSports, então realmente, se eles estão lançando o jogo, se eles estão vendendo o jogo ao preço que está saindo, eles poderiam sim incluir alguma novidade, eu estou, mano, eu repensei muito em comprar o jogo para a nova geração, porque realmente muitas opiniões de muitos profissionais, de jogadores que jogam o FIFA há muito tempo, foram muito negativas, então ainda mais quem joga na antiga geração, né, velho? Bom, realmente é muito complicado a situação que muitas pessoas têm que enfrentar todos os dias, né? É claro que já é um avanço eles lançarem para a antiga geração, mas, bom, quem merece pagar o preço que está saindo, hoje eu tenho loja venda no jogo até 150 reais, para receber novas transferências, novos uniformes, né, cara? Se for assim, é mais fácil lançarem um pet que sai gratuitamente para todos nós, né, mano? Então realmente, eles poderiam sim incluir algumas novidades na antiga geração, não seria pedir muito, né? Bom, galera, eu acho que nada mais deve vir, as atualizações de elenco, as novas câmeras que eles também fizeram, porque eles também incluíram novas câmeras, novas iluminações para a nova geração, acredito que isso eles irão sim fazer para a antiga geração, então que podemos esperar de ano em ano menos novidades dentro do jogo, né, cara? Então, bom, galera, acredito que basicamente será isso que conterá dentro do jogo, mas por mais um ano, não devemos esperar nada mais do que a simples versão Legacy, que é uma versão sem novidade alguma, onde eles simplesmente fazem atualizações dos elencos, algumas novas faces e nada mais. Então, realmente, eu recomendo para você que tenha um videogame de antiga geração, quem sabe mudar para a nova, né, velho? Se vocês tiverem condições suficientes para isso, porque realmente ninguém merece comprar um jogo, pagar 150 reais de um jogo de antiga geração para ter as novidades que terão. É claro que se você ainda não comprou o FIFA, eu recomendo que vocês vão lá na loja Nova Era Games, inclusive que comprem para a nova ou para a antiga geração, as duas plataformas estão com preço muito bacana, então dão lá uma olhada desse voto de confiança. Então, eu vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo sobre a antiga geração. Assim que der, eu tento trazer algumas gameplays dessa plataforma. Também se esqueça de se inscrever no canal para não perder esses próximos vídeos. Também se deixe o seu like aqui no vídeo, porque vocês sempre estão pedindo muitos vídeos de antiga geração. Então, deixe o seu like aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por TIAGO ANDERSON